Blaz, eu acho que essa é uma das duas músicas presentes no álbum Tesouro muito baixada e muito partilhada, para além de muito escutada. Sim, sim, sim. E fala do que é o Tribunal do Amor. Ah, foi uma história que eu criei aí, que eu inventei. Na verdade, o punch da música é tipo um casamento, é um casamento, né? Sim. Só que em vez de fazer aquela normalidade do conservador e tudo mais, eu fiz tipo, é um julgamento, né? Porque quando nos casamos, a intenção é de vivermos a vida inteira juntos, né? É como se estivesse em condenagem, como é que se diz, prisão perpétua. Exato, por isso é que eu usei a figura de estilo tipo 100 anos de amor e tudo mais. Então, os crimes que ela foi cometendo foram me encantar com o sorriso e tudo mais, paixão, embebedou de paixão. Dupou com carinho, mas isso já são técnicas de música que a gente usa. Mas o punchline é isso. Então, por isso é que a música é realmente especial, uma das mais consumidas no álbum e também pra mim, acho que é uma das minhas músicas mais bonitas que eu já gravei na minha vida toda. E por isso teve direito ao videoclipe. Como foi fazer este vídeo? Ah, foi muito especial. Acho que viste o vídeo, né? Ali estávamos, gente. Estamos mesmo a encenar, tipo, estamos no julgamento e tudo mais e foi muito engraçado porque era muito complicado. Ali são todos, quase todos que estão no vídeo são amigos meus, todos meus, outros de infância. E lá o Matanda. Ah, o Cocote, o Júnior, o Lumeu, quase todos. Então, deves imaginar, é muito complicado trabalhar com pessoas que a gente conhece já há muito tempo. A exceção de nós, nós também nos conhecemos há muito tempo, mas estamos aqui a fingir. Mas é complicado, mas quando é algo profissional tem aquele momento que a gente tem que seguir. Então, foi muito engraçado e uma experiência também muito nice, porque praticamente é uma novela. Não sei se percebeste a ideia dos meus vídeos. Eu estou a fazer uma saga, tipo, são filmes. Então, são cinco filmes. Agora já saíram três e faltam dois. Então, já. Agora estás a gravar qualquer coisa. Eu vi aí no Instagram com Bander. Ah, com Bander e Daigo. É uma música dos Dez Mandamentos featuring Hard Place. Não tem nada a ver com o Tesouro. Nada. É muito forte, mas é muito forte a música. Não tem nada a ver com o Tesouro. Não tem nada a ver com o Tesouro. Não tem nada a ver com o Tesouro.